Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Olha só, durante a exibição de Oppenheimer, filme do Christopher Nolan, a gente tem uma pancada de trailers e entre eles está o novíssimo e primeiro trailer de O Exorcista, O Devoto, Believer, The Exorcist Believer, que é o nome do novo filme do Exorcista, que é uma espécie de reboot, mas na verdade é uma sequência do filme original lá de 1973, dirigido pelo William Friedkin, baseado no livro do William Peter Blatty. Pois é, este é um dos maiores, pra mim, o maior filme de terror, de terror de todos os tempos, tá? É uma obra-prima até hoje, você assiste e ainda fica completamente devastado, assustado e não vai conseguir dormir. Esse filme é maravilhoso, mostra como os efeitos visuais práticos são super importantes e tem uma história muito boa ali sobre religião, família, crença e tudo mais. E agora, em Exorcista, O Devoto, a gente vai ver o David Gordon Green, né, que é um cara que foi conhecido aí pelos roteiros de Pineapple Express e de vários outros filmes de comédia, mas como também o diretor de filmes como o Joe, né, com o Nicolas Cage, e também a trilogia do Halloween que a gente teve recentemente, o Halloween, Halloween Kills e Halloween Ends, que eu gosto muito dessa trilogia, acho três filmes muito legais. O primeiro, claro, é o melhor de todos eles. Ele tem uma grande, um grande desafio aqui com esse Exorcista. E eu assisti ao trailer vindo aqui no Oppenheimer, quando eu fui assistir, e eu vi também lá na CinemaCon. Então agora eu já vi duas vezes o trailer e eu posso confirmar pra vocês que eu amei. Esse trailer não saiu na internet ainda, ele vai sair provavelmente em breve. A gente já teve alguns cartazes do filme sendo liberados, inclusive eu coloquei um deles aqui na thumbnail. E, cara, como é que começa o trailer? O trailer começa com cenas numa floresta, num subúrbio, assim, americano, e aí você vê duas crianças brincando, saindo da escola, com os pais indo falar com elas. E aí, de repente, mais cenas de uma floresta começam a surgir, e você vê aqueles fades começarem a aparecer, e os pais se perguntando, onde que tá a menina, onde que tá a menina? São duas meninas, né? Uma negra e uma branca. E elas duas somem. De repente, os pais ficam em desespero, você vê aquelas cenas dos policiais indo procurar, ah, meu Deus, a menina, tá, não sei o quê, colocou cartaz, não sei o quê, blá 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 blá. E aí, de repente, pum, elas aparecem na casa deles. Quando elas aparecem ali na casa, elas estão meio que catatônicas, né? Do tipo assim, meio paradas, meio sem falar muito de tudo que tá acontecendo. E elas vão pro hospital. No hospital, eles começam a ver que elas têm algumas marcas no corpo, e elas estão agindo de forma estranha. Uma cena, inclusive, com o protagonista do filme, que é o Leslie Odom Jr., que fez Uma Noite em Miami, ele tá escovando o dente, assim, e aí, de repente, ele olha pro lado e pá, a filha dele aparece, assim, do ladinho dele, e ela tá começando a ficar estranha. Pai, o que que você falou? E aí, ele falou, não falei nada. Então, ela tá começando a escutar as vozes. E aí, logo depois dessa cena, a gente vê uma cena dela, dessa criança, assim, deitada na cama, meio que sem sobrancelha, sabe? Ela tá, isso aqui delas, partes do rosto estão começando a ficar protuberantes, assim, e ela tá começando a ficar com aquela cara de demônio. E aí, logo depois disso, você começa a ver mais cenas da outra criança, que ela também tá com os olhos meio revirados, a boca toda seca, a mão cortada. E aí, logo depois, na cena, você vê ela entrando de vestido, né, como se fosse um vestidinho, assim, bem de criança, bem infantil, entrando numa igreja, bem no meio, assim, com o vestido cheio de sangue, e ela começa a gritar algo como em nome do sangue, em nome do sangue, em nome do sangue, e com uma voz completamente diferente, que vai começando com a voz de criança, e vai como... Tipo, uma voz meio duplicada, como se duas vozes estivessem falando ao mesmo tempo. E é um negócio muito grotesco, porque são crianças, né? Não é uma adolescente e tal, são crianças que devem ter seus oito anos, nove anos. E os pais começam a ficar desesperados, não saber o que fazer, eles falam com o médico, e aí o médico fala que os sinais delas estão normais, não tem absolutamente nada. Em determinado momento, o pai fala com ela, minha filha, o que que aconteceu em todos esses dias? Como é que você ficou? E ela fala, mas eu fiquei fora só três horas, algumas horas. E aí ele fala, não, você ficou sumida por dias. Então, na cabeça delas, passaram pouquíssimas horas, mas, na verdade, elas ficaram muitos e muitos dias sumidas. E aí, aos poucos, as cenas começam a passar muito rápido, e as meninas começam a mostrar, tipo, atitudes demoníacas, né? Tipo, o corpo começa a ir pra trás, e de uma forma que os efeitos aqui, eles são muito... Não tem CGI. Você não vê nada de CGI ali no negócio. As maquiagens que são feitas, não é, por exemplo, como mudar a boca no CGI. Não, é uma maquiagem mesmo, que transforma igual a Regan era no filme original. E aí, de repente, os médicos começam a falar, a gente não sabe o que fazer, e o pai também fala, o que que tá acontecendo com a minha filha? Eu não sei o que que tá acontecendo. Começam a aparecer imagens de igreja, como se eles fossem pessoas religiosas. E aí, uma enfermeira chega pro pai e fala assim, isso já aconteceu há muito e muito tempo aqui, e você precisa falar com uma pessoa. E aí, gente, no começo do trailer, a trilha sonora clássica do Exorcista, né? Começa a tocar. Cada cena que vai acontecendo é só o primeiro acorde. Só o primeiro acorde. Só o primeiro acorde, sabe? E aí, na hora que ele fala, você precisa falar com uma pessoa, uma cena da televisão mostra um programa bem antigo de relance à cara da Regan mesmo, a Linda Blair, e aí passa pro rosto da mãe dela, a Ellen Burstyn, que aparece ali, e aí ela mostra ela saindo da porta, e o rosto dela nova, fica pra ela mais velha agora, como ela tá idosa, com o cabelo todo branquinho, e ela vai pro hospital, e quando ela olha pro hospital assim, no quarto do hospital, tá uma das meninas deitada assim, e olha assim pra ela, tipo, uma cara muito macabra começando a rir, e ela fala que lembra daquilo, isso aí foi muito, é um trauma na vida dela, não sei o quê, e ela é uma escritora de livro, né? Que fala sobre a experiência que ela teve, e aí, de repente, uma cena mostra ela dentro do quarto, entrando pra falar com a menina, e a menina, velho, tá igual a Regan, tipo, toda rasgada aqui assim, tipo, aquele negócio dela se mexendo, pra mim, uma das cenas mais assustadoras do primeiro exorcista, é quando a Regan começa a se bater na cama, e ela ainda não tá 100% possuída, né? Tipo, ela não virou completamente o demônio, mas ela começa a se bater assim, e você vê que é ela, inclusive nos bastidores do filme, dá pra ver que a corda que foi colocada no corpo dela, né, pra ela fazer assim, e a menina começa a se debater igual a ela. E aí, ela olha pra Ellen Burstyn, e ela fala, Oi, mãe, há quanto tempo, não sei o quê, não sei o quê, e velho, é tipo, dá uma dor no coração de ver assim, o negócio no trailer, sabe? E aí começa um monte de cena delas possuídas, e as meninas juntas, sabe? Porque são duas garotas, duas crianças, e aí tem uma cena bizarra, onde elas duas estão olhando pro outro, uma olhando a uma de costas pra outra, assim, elas olham pra cima, sabe? Começam a se contorcer, o trailer começa, a partir desse momento de montagem final, a ter um monte de corte de cena, só que cada cena que acontece, entra um, dá uma congelada, um negativo da imagem, foi tudo preto e branco, e aí, tipo, a trilha sonora do Exorcista, cara, é muito assustador o final, é muito, dá pra ver que eles vão fazer uma grande homenagem ao primeiro filme, claríssimo aqui, engraçado que não aparecem muitos padres, eles começam a aparecer, você vê que vai rolar alguma cena de exorcismo, mas não tem aquele negócio do Padre Carras, né, que apareceu no primeiro filme e tudo mais. Então, é um filme sobre exorcismo, e lembrando, é uma trilogia, esse aqui é o primeiro filme de uma trilogia. Será que vai continuar nas duas meninas? Será que vai passar pra outra coisa? Se é o próprio desse demônio que vai passar pra outras? Não sei, mas o que me mostrou aqui, é que vai ser sobre as meninas, e é um filme muito cru, sabe? Não é efeito visual, vai ser muito parecido com o que o David Gordon Green fez no Halloween, que é a questão de você mexer com o psicológico e com a família, sabe? Não é um... Eu acho que, se a gente for pegar as coisas mais recentes, ele me lembrou muito mais Invocação do Mal, do que qualquer outro filme de exorcismo e possessão que a gente já viu. Por exemplo, o Emily Rose, o caso de Emily Rose, onde é julgamento com possessão. Não, aqui são as meninas. Eu amei a maquiagem, achei muito... O jeito que eles usaram a trilha sonora aqui é maravilhoso, e eu confio muito no David Gordon Green. Eu sei que tem muita gente que não gosta do Kiehl's nem do Ends, mas eu acho muito bom, e eu acho que ele tem uma visão de terror psicológico e grotesco, assim, na parte visual, muito boa também. Então, em breve esse trailer deve sair, eu vou fazer a reação junto aqui com vocês, mas fica aí a minha previsão, acho que esse filme pode dar muito certo, estreia no dia 13 de outubro nos cinemas brasileiros, chamado Exorcista, o Devoto. Deixa aí nos comentários se você já viu no cinema também, se você gostou ou não. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu! E aí, Obrigado.